Música Olá, meus amigos, estou aqui. Se você quiser me dizer, Rathlã-Nu Hrithiraya, Seja-se o Warneita Haraba, Apera seru-dan-a-dham, Lê Kirikarabhêvô, Aadrani-o, Máwaru-n-tá, Dathirikiri-a-sabari, Bahá-re-ya. Amém. 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 O que é que é que é que é que é que é? Música 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 Amém. 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 Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 O que é isso? 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 A gente tem que se inscreva no canal e não se inscreva no canal. Amém A CIDADE NO BRASIL 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 Mãe do bê-lo que soya ala Randa-gi que hengi-ho-la-se-me-kale Randa-gi-nã-e-tum-i-se-me-khi-la-gi-e Randa-gi que hengi-ho-la-se-te-kale Randa-gi-nã-e-tum-i-se-me-khi-la-gi-e Randa-gi-nã-e-tum-i-e-tum-i-e-tum-i-tum-i-ping-ea-tum-ah-te-pame Música 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 Música